E aí pessoal, vamos ver quem consegue encher essa bexiga bastão, desse jeito que eu consigo agora, hein? Tá lançado o desafio. Fácil, simples, rápido. Será que eu não consigo? Vamos tentar do outro jeito. Tá bom assim? Será que foi só sorte essa? Vamos fazer mais um. Deixa eu só amarrar essa. Encher é fácil, amarrar que é difícil. Vou dar a fúria agora. Deixa essa aqui. Vamos ver se essa daqui vai do mesmo jeito, olha. Tá bom. Vamos ver se eu desce que eu amarro mais rápido. Bom, o desafio tá lançado. Bexiga tá cheia. Agora é com vocês. Bexiga tá E aí Obrigado.